Estou tendo a honra de experimentar em primeira mão um novo instrumento que eu acho que vai fazer muita diferença para os cavaquinistas, para os músicos aí em geral. Então o meu amigo Luthier Murilo está me dando essa honra, estou aqui para isso. Já testei, já fiz várias coisas e vi que ele é um instrumento muito afinado. Isso é primordial para um bom músico, né? Vi que a parte harmônica é muito bem equilibrada. E a parte de melodia de solo é muito bem equilibrada também. Então por mim, esse é um novo instrumento para os cavaquinistas. Parabéns Murilo! Música Música